Deixa eu falar, a justiça condenou uma empresa de ônibus aqui do estado, o cobrador foi acusado de impedir que uma cadeirante entrasse no ônibus. Vou conversar com a Maíra para ela poder explicar, Maíra Mendonça vai explicar para a gente esse assunto. Diga aí, Maíra, boa tarde. Ei, Felipe, boa tarde para você e para a Rafa, boa tarde para quem está nos assistindo também. É isso mesmo, viu? Esse caso aconteceu aqui na Grande Vitória e a empresa que foi condenada, a empresa de ônibus, ela vai ter que pagar uma indenização total de 15 mil reais para essa família. O que aconteceu? A mãe, que foi quem ingressou com essa ação na justiça, ela conta que estava esperando o ônibus com os dois filhos, incluindo essa menina que é cadeirante. Só que eles não puderam entrar no ônibus porque havia um defeito naquele elevador, aquela plataforma que funciona para ajudar as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida a entrar nos coletivos. E aí ela afirma também que quem provocou esse defeito foi o próprio cobrador e que tanto ele quanto o motorista zombaram dessa família por eles não poderem entrar no ônibus para seguir viagem. E aí a empresa também se defendeu, falou que isso não aconteceu, que o cobrador, o funcionário, ele apenas informou que havia um defeito e que a família teria que esperar um próximo ônibus para conseguir seguir viagem. Só que de qualquer forma, a justiça, uma juíza lá de Cariacica, ela entendeu que de qualquer forma houve sim uma falha na prestação desse serviço e por isso determinou que cada membro dessa família, ou seja, a mãe e os dois filhos, cada um devam receber essa indenização de 5 mil reais por danos morais. Só lembrando, Felipe Rafa, que consta na lei, é um direito garantido por lei, que pessoas com deficiência e mobilidade reduzida tenham o mesmo direito ao transporte, ao transporte coletivo, assim como todas as outras pessoas, viu? Essas informações estão lá no Geo do Espírito Santo. Eu volto aí com vocês. Se é um direito, tem que ser assegurado, tem que valer, tem que acontecer, né? Obrigado, viu, Maíra, por suas informações. Bom trabalho, até mais.